Fala aí rapaziada, beleza? Estamos aí trazendo mais um vídeo E hoje pessoal, é o seguinte Eu vou estar ensinando vocês aí como está configurando aqui A hora aí do painel do Gol G4, beleza? Lembrando que esse aqui é o que tem só um interruptor, correto? Primeiramente, primeiro passo aí Vocês vão ligar o contato do veículo, beleza? Vai estar vindo aqui nesse interruptor Segurar Apertar e segurar, né pessoal? As horas já piscou Para escolher o horário desejado Você vai estar simplesmente clicando aqui No meu caso aqui, eu vou estar colocando 17 horas, beleza? Para pular para os minutos aqui Você vai apertar e segurar novamente Pulou para os minutos, beleza? Para escolher o minuto desejado Simplesmente ir clicando aqui, beleza? 17 e meia no meu caso aqui Beleza? Está aí Para sair dessa opção das horas Que você vai apertar e segurar novamente Beleza? Já está configurado Eu paro de piscar Você desliga o contato do veículo Liga novamente Novamente O horário vai estar em 100% certo Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal Se o vídeo te ajudou Deixe seu gostei Quem não for inscrito no canal Se inscreva E é nóis Tamo junto